MÚSICA Caros amigos, bem-vindos a Hoje na Segunda Guerra Mundial. O meu nome é Marcelo Rios e sou o criador da página, do grupo e do canal YouTube. Esse vídeo vai servir para apresentar esse projeto. Por que foi criado e quais são os meus objetivos com a página e com o canal. Sempre tive um grande interesse pela história, principalmente na sua vertente militar. E desde criança devorava livros e revistas sobre o tema. Interessava-me principalmente o período da Roma Antiga e as incríveis estratégias militares que os generais romanos empregavam nas suas campanhas vitoriosas pelo mundo. Mais tarde, passei a interessar-me pela história militar contemporânea. Com destaque para as guerras napoleônicas. Mas a minha verdadeira paixão foi despertada a cerca de 20 anos atrás. Quando li o meu primeiro livro sobre a segunda guerra mundial. A partir de então, comecei a ler tudo o que encontrava sobre esse tema. Livros, documentários, filmes, artigos, palestras. Mas sentia-me sempre um pouco perdido diante de tantos eventos, tantas batalhas e operações militares. Foi então que tive uma ideia. Organizar os eventos da segunda guerra mundial em ordem cronológica. Começou como uma brincadeira há cerca de 5 anos atrás. Mas que com o tempo acabou por se transformar num trabalho sério de pesquisa. Sempre que lia um livro sobre a segunda guerra mundial, eu anotava os eventos no computador. Destacando as datas para que fosse possível ordená-los mais tarde. Graças a isso, ao longo dos últimos anos criei uma grande base de dados histórica. Cobrindo praticamente todos os dias da guerra. Paralelo a isso, costumava também frequentar algumas comunidades online dedicadas a esse tema. Mas dificilmente conseguia me adaptar a elas. Pois ou eram superficiais demais, limitando-se a publicar fotografias com pouco ou nenhum material de apoio. Ou tendenciosas demais. Umas mais voltadas para as forças do eixo e outras mais inclinadas para os aliados. Foi então que tive uma ideia. Por que não criar a minha própria comunidade. Dedicada a divulgar os principais eventos da guerra. Em ordem cronológica e da forma mais isenta e aprofundada possível. Foi então que em fevereiro de 2015, surgiu a Hoje na Segunda Guerra Mundial. E em agosto desse ano, com o objetivo de alcançar um público maior com conteúdos mais interativos, surgiu o canal YouTube da página. Na página são apresentados diariamente cerca de 5 a 7 eventos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial no dia e mês presente. E no canal YouTube, são publicados de 2 a 3 vídeos por dia, onde é destacado um evento e explorado com mais detalhe alguma arma, veículo, personalidade ou batalha. O meu objetivo com a página e com o canal YouTube, é criar uma gigantesca base de dados visual da Segunda Guerra Mundial. Com fotografias, descrições e documentários 100% exclusivos. Feitos por mim, da forma mais informativa e isenta possível. Ao apoiar o projeto da Hoje na Segunda Guerra Mundial, você estará incentivando a divulgação de eventos históricos relacionados a um dos períodos mais negros e importantes da nossa civilização. Estará também ajudando a preservar e a honrar a memória dos que lutaram e morreram pelo mundo que conhecemos hoje. Conto com vocês! E aí